Olá, mundo! No vídeo de hoje a gente vai ensinar uma receita. Qual é essa receita, Belly? Biscoitinho de M&M! E para essa receitinha de biscoitinho de M&M, nós vamos precisar de 200 gramas de manteiga, meia xícara de açúcar, duas xícaras e meia de farinha de trigo e M&Ms. Então vamos começar a receita. Primeiro você vai colocar a manteiga. É tudo, né? Agora nós vamos colocar o açúcar. Agora mistura. Agora a farinha de trigo. Tá bom. Agora mistura bem. Gente, vocês vão mexer até ficar nesse ponto. A minha mãe ajudou a gente a misturar um pouco, porque tava meio duro, né? E agora a gente vai mexer com as mãos e fazer as bolinhas. E as mãos estão lavadas, porque a gente lavou, né? Que bom. Põe a colher. Gente, vocês tem que fazer bem pequenininho, porque no forno cresce. E se você fazer grande, demora pra assar. E foi nosso caso. A gente fez grande e demorou pra assar. Ficou mais de 30 minutos no forno, mas ficou muito bonitinho. E gostoso, né, gente? Muito bom. Então esse foi o vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Já deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho e deixe suas notificações. E até o próximo vídeo. Tchau. Segue a gente no Instagram. Arroba Irmã Saluz. Tchau, beijos. Beijos muito.